O Teu Criador, Jerusalém Será o Teu Esposo e o Seu Nome é Senhor do Universo, o Teu Redentor será O Santo de Israel que se chama Deus de toda a terra Como a mulher abandonada e de alma aflita O Senhor volta a chamar-te Não poderá ser repudiada A esposa da juventude Ainda que sejam avaladas as vontades E vacilem as colinas A minha misericórdia não Te abandonará A minha aliança de paz Não vacilará Não vacilará Diz o Senhor Compadecido de Ti Pobrecidade Batida pela tempestade desolada Vou assentar as Tuas pedras sobre o jaspe E os Teus alicerces em safiras Vou fazer-te ameias de rubis Portas de cristal E todas as Tuas murais Pedras preciosas Todos os Teus habitantes Gozarão de uma grande paz Serás fundada sobre a justiça Longe da violência Porque nada terás a temer Longe do pavor Porque nada te poderá atingir Ainda que sejam avaladas as montanhas E vacilem as colinas Pois a minha misericórdia não Te abandonará A minha aliança de paz Não vacilará Não vacilará Diz o Senhor Compadecido de Ti Compadecido de Ti